A polícia prendeu o suspeito de matar a ex-mulher e o filho dela em Belo Horizonte, Minas Gerais. Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, foi encontrado em um carro com a arma do crime. As vítimas foram assassinadas a tiros no meio da rua quando voltavam da academia. A ex-mulher de Paulo já tinha registrado o boletim de ocorrência contra ele, por causa de ameaças que recebia desde o fim do relacionamento.